Agentes federais realizaram operações de busca nesta segunda-feira em propriedades de Shandiri Combs, em Los Angeles e Miami, enquanto o rapper enfrenta uma série de acusações por tráfico sexual e assédio. Dezenas de agentes do Departamento de Investigações de Segurança Nacional entraram na luxuosa mansão do músico americano no exclusivo bairro de Home Hills, em Los Angeles. De acordo com o meio especializado TMZ, o rapper estava em Nova Iorque no momento das diligências. Combs, de 54 anos, é alvo de diversos processos na esfera civil por acusações de índole sexual. As denúncias mostram o rapper como um violento predador sexual que utilizava o álcool e as drogas para submeter suas vítimas. O músico é um dos principais nomes do hip-hop americano e tem uma fortuna estimada pela Forbes em um bilhão de dólares. Esse valor equivale a quase cinco bilhões de reais. O Úiseo. O Úiseo.